Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês para fazer a análise de Sanepar, SAPR11, poderia ser SAPR4 também, acredito que o gráfico das duas são muito parecido, só muda aí a questão da governança do ativo. Bom, esses são os ativos, foi o ativo na verdade mais votado ali da enquete do Telegram, então fica o convite para participar do Telegram, o link está aqui logo na descrição do vídeo. Não esqueçam de dar o like pessoal e se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, dá um tapa no sininho para receber as nossas análises diárias aí e também as transmissões ao vivo que podem contribuir com os seus estudos aí. Vamos lá galera, Sanepar então, bom, eu gosto de traçar aqui algumas regiões importantes do mensal, esse é o gráfico mensal então de Sanepar e a gente vai perceber que essa região aqui do 21 e 40 é uma região muito importante de não fechamento para o ativo. Poderia pensar até que a partir desse fundo aqui a gente tenha uma LTA e se casar daqui, vamos para o gráfico semanal aqui, então a gente poderia pensar dessa seguinte forma, existe um fundo aqui agora e aqui existem topos, então Sanepar poderia trabalhar dentro desse canal de alta de gráfico semanal. Então o que nós tivemos aqui para o ativo no curto prazo, vou só puxar aqui para ver se casa, o ativo já rompeu até a região de 61.8 da retração, então Sanepar rompeu, digamos assim, aqui você tinha uma perna de queda para Sanepar e aqui você tem uma, voltou aqui, passou e foi além aí, do 0.0618 poderia estar cumprindo 100% da projeção, então a próxima resistência para Sanepar seria o único e exclusivamente o topo lá do 36,60 de fato. Bom, o que o ativo sentiu aqui? Bom, aqui a gente tinha regiões, era toda uma faixa que foi fundo aqui no passado, então você tinha aqui fundo e aqui agora foi topo, então essa região aqui é uma região de resistência também para o ativo, seria outro ponto importante a casa dos 33 com 20. aqui a gente tem uma LTA de curto prazo, uma LTA que tem esses dois fundinhos aqui, então fundo, fundo, poderia até vir aqui de trás, se eu pegar aqui de trás e estender essa linha aqui, ela teve como os topos aqui atrás, então a linha, essa linha aqui seria mais ou menos esta linha que foi retorno de um canal aqui embaixo, então é só apagar um pouco as linhas aqui, então a gente tem essa linha aqui, seguro ativo, dá até a impressão de que é um ombro cabeça a ombro aqui, né, alguma reversão de tendência, médias móveis aqui ainda dão sustentação ao preço, principalmente a 34 a 72 aqui, né, e aí o que que, qual é a pergunta, né, qual, Martini, aonde que esse ativo poderia gerar uma boa oportunidade no curto prazo? Bom, eu acho que aqui, ó, né, o rompimento dos 32 reais poderia levar o ativo para o rompimento dos 36 e 50 e posteriormente, então, é o teste lá na casa dos 36, né, então ela tem essas barreiras aqui no curto prazo, de suportes aqui nós vamos ter esse intermediário no 30 com 70 que não poderia ser perdido, aqui embaixo você vai ter 29 com 80, depois aqui 28 com 70, essas são as regiões importantes pro ativo. Então, ah, precisamos aí que o ativo rompa aqui 32 reais pra que haja, é, pra que haja aí uma boa, uma boa relação risco-retorno, poderia fazer a compra aqui no 32 com 20, stop aqui no 31, ah, teria um stop aqui de quase 4%. Bom, essa é a análise de Sanepar, pessoal, não deixe de dar o like aí, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço a todos, pessoal!